Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, por certo, que nos foi dirigido para estar fazendo aqui esta apresentação hoje. Muito obrigado. Meu nome é Francisco Fonseca e sou o CEO da Nubis Networks e vou estar fazendo aqui esta apresentação. Eu sou português, mas estou tentando falar português do Brasil, porque eu vivi aqui no Brasil seis anos, faz mais de 30 anos. Então é normal que durante esta apresentação possa dizer uma ou outra palavra, mais próxima. Estudou? Pode seguir? Então é normal que possa dizer uma ou outra palavra que vocês não percebam, então eu espero que vocês consigam tirar o sentido da palavra no meio do contexto. Eu também peço desculpa que vou ter um ou outro slide, slide muito poucos em inglês, mas penso que isso para vocês não será um problema. A parte, eu diria que a parte mais interessante da apresentação está no final, que são os use cases, por isso eu pedia, vos pedia que permanecessem até o final, que eu acho que vocês vão dar o vosso tempo por bem dispendido. Por fim, queria dizer que a informação que vou estar apresentando aqui hoje não está presente no nosso site. O que eu vou estar falando hoje é tecnologia que é essencialmente da nossa área de labs, portanto, dos nossos laboratórios. Se vocês forem ao site da nossa empresa, não vão estar encontrando esta informação. Só para posicionar um pouco, para vocês perceberem qual é o contexto da nossa empresa, nós temos três áreas de atuação principais, que é a segurança do e-mail, a segurança web e a inteligência de rede. Na segurança do e-mail, nós temos, digamos, appliances, engines para servidores de e-mail, que nem o Postfix e outros. O Mayspike, que é uma tecnologia que estamos oferecendo para o mundo, já vou falar dela dentro de momentos, Depois, na área web, temos soluções tipicamente para telcs, para proteção web, proteger as famílias quando elas vão na internet. E, por fim, uma terceira área, que é aquela que eu, digamos, que está mais relacionada com o que eu vou estar falando hoje, é a de inteligência de rede, e vou estar falando do Streamforce e do Cyberfeed. Portanto, são dessas tecnologias, essencialmente, que eu vou estar falando hoje. Começando pelo Mayspike, O Mayspike é um serviço de software livre que nós estamos disponibilizando o mundo. É um serviço que permite as organizações identificarem e bloquearem spammers conhecidos. Este serviço tem como intenção fornecer para quem recebe ou envia e-mail informações acerca da reputação dos IPs. Todos os IPs que constam dos nossos serviços são continuamente monitorados e as listas são atualizadas frequentemente. Para calcularmos esta reputação, são processados vários milhões de e-mails por dia que são enviadas das mais diversas origens. A próxima versão do Spam Assassin vai ter, por defeito, vai vir incluído o Mayspike. O Mayspike até tem uma história curiosa, que foi, quando estávamos criando ele, nós tivemos, fomos abordados pela Red Hat, que nos disse que era uma tecnologia muito legal e eles inclusivamente estavam utilizando internamente. Então, eles sugeriram que nós disponibilizássemos essa tecnologia para o mundo e foi isso mesmo que nós acabamos por fazer. Hoje em dia, então, quem faz até 100 mil pedidos por dia pode utilizar gratuitamente o Mayspike. E tudo começou com o facto de que tínhamos desenvolvido várias tecnologias, entre as quais esta, precisamente, a reputação IP que eu estou acabando de falar, e, digamos, esta própria tecnologia do Mayspike é baseado no que eu vou falar aqui hoje. Desde que lançamos esta reputação IP para o mundo, passamos a ter uma adoção muito interessante de diversos tipos de organizações. Algumas das organizações estão presentes aqui neste slide. E um efeito colateral muito interessante, eu vou só ver se o vídeo passa, que isto, em princípio, é uma imagem. Um efeito, eu não sei se vocês estão vendo o vídeo, é possível que não consigam perceber, mas, no fundo, é um mapa-mundo com reputação de um lado para o outro, as origens e os destinos, mas um efeito colateral muito interessante quando nós disponibilizamos este serviço é que passamos a ter uma enorme visibilidade em torno do tráfego de e-mail global. E, então, no fundo, estamos falando de quê? Estamos falando de compartilhar informação. Ou seja, basicamente, o compartilhamento é algo óbvio para nós, porque nós vamos ter que compartilhar informação entre as nossas diversas tecnologias. E aí, a nossa motivação inicial para criar esta tecnologia foi o facto de nós estando desenvolvendo tecnologias em várias áreas, como seja o e-mail, web, network e social, nós tínhamos necessidade de compartilhar informação entre essas várias áreas, que, obviamente, beneficiariam depois os nossos produtos. E aí, o que aconteceu foi que, enquanto estávamos construindo estas plataformas, digamos, para o nosso centro de inteligência, rapidamente percebemos que esta plataforma poderia ser utilizada em outras áreas de atuação, em outros campos de ação. inclusivamente, tivemos várias entidades que, quando olhavam para a plataforma, nos foram dizendo que poderia ser utilizada em outras áreas, e elas próprias iam sugerindo, estamos falando, em alguns casos, de algumas organizações bem conhecidas, e nós aí começamos, de facto, a olhar para esta tecnologia de uma ou outra forma. Então, aí, nós, basicamente, temos aqui três grandes motivações para levar esta tecnologia para frente. Por um lado, o Big Data, porque com o paradigma do Big Data, torna-se cada vez mais difícil processar e identificar eventos ou grupos de eventos que sejam realmente relevantes, não é? Num universo muito heterogêneo, disperso de redes, periféricos e aplicações que temos hoje em dia, isso não é fácil. Por outro lado, cada vez mais, existe uma necessidade crescente de disponibilizar em tempo real inteligência para a tomada de decisão. Para que seja para analistas, ou decisores, e, portanto, desta forma, torna-se possível tomar uma decisão rápida ou até prevenir ameaças e até detetar, porque não, oportunidades. Por outro lado, com o aumento do social media e das redes sociais em geral, e dos eventos de segurança, torna-se cada vez mais importante perceber os fluxos de informação não só dentro da organização, mas também de alguma forma relacional, correlacionar esses fluxos com a informação externa da organização. Por outro lado, existem, digamos, algumas oportunidades que tornam, alguns fatores que tornam esta abordagem extremamente atual. Por um lado, há uma alteração do paradigma dos analytics, ou seja, antigamente no passado nós tínhamos muito data warehousing, depois reporting, hoje em dia temos muito dashboards, mas cada vez mais vamos caminhando no sentido de detecção de anomalia em tempo real e previsão, ou seja, estou falando de forecast e predictive analysis. Por outro lado, também é importante perceber o que aqui está acontecendo nas várias plataformas, porque hoje em dia as organizações e as infras estão cada vez mais tendo plataformas e que é importante perceber o que está passando nela. Por outro lado, os governos estão cada vez mais criando normas e recomendações no sentido de exigir das organizações que monitorizem de formativa as suas infras com o objetivo de reduzir o risco de disposição às ameaças de segurança. É o caso do GRC, estamos falando do GRC, do BACEN, inclusive quando vim aqui no Brasil esta semana me disseram que o governo brasileiro está criando recomendações e legislações nesta área por outro lado relativamente à cibersegurança é óbvio que tem sido evidente que cada vez mais existe um empenho da parte dos diversos governos mundiais o Brasil aí não é exceção no sentido de serem criados centros de cibersegurança com capacidade para, entre outras coisas, conseguir gerar informações de inteligências de ameaça em tempo real. E também o que vamos notando é que existe uma demanda cada vez maior por parte de diversos organismos grandes empresas bancos entidades sofisticadas governos etc por este tipo de tecnologia. Então no fundo a visão da plataforma que vamos estar mostrando hoje é o que? Estamos falando de uma plataforma que é capaz de fazer streaming de eventos de segurança em tempo real que são acessíveis através de uma API e essa plataforma o que vai fazer é relacionar e agregar diferentes fontes de eventos de segurança que sejam públicos ou privados e vai também adicionar valor vai agregar valor ou seja vai pegar nos dados originais e em tempo real vai transformar esses dados aumentar eles se necessário diminuir mas no fundo atribuir significado. Em conclusão o grande objetivo é de fato disponibilizar ferramentas e dados que sejam necessários para obter informação em tempo real sobre as ameaças internas e externas no fundo estamos falando de threat intelligence uma outra forma de visualizar isto de representar o que foi referido no slide anterior é através deste diagrama em que eventos de fontes distintas que sejam públicas ou privadas internas e externas às organizações são publicados em uma plataforma de stream única para que seja possível depois disponibilizar informação enriquecida e em tempo real as organizações subscritoras isto é que vão subscrever as feeds os dados e desta forma permite-se uma visão agregada dos eventos que sejam externos ou externos a capacidade de enriquecer os eventos em tempo real com informação adicional tal como a geolocalização a reputação IP e outros vai permitir compreender a dispersão geográfica vai permitir se determinados vai permitir compreender entender vai permitir entender se determinados acontecimentos são focalizados na origem qual é o destino se são distribuídos e dispersos ou se estão concentrados e no fundo os módulos depois de de track e trace este módulo vão compreender as relações entre os eventos que de outra forma seriam vistos como independentes desta forma permite apurar que determinada sequência de eventos está relacionada quais são as entidades envolvidas permite passar a seguir outros eventos relacionados com uma determinada janela temporal etc etc e aqui temos que introduzir um conceito que é o conceito do do big picture no mundo no mundo da segurança antes de entrar no big picture eu queria dizer que no mundo da segurança existem várias entidades que são especializadas em determinadas informações quando um evento de interesse é gerado é importante relacionar essas fontes diferentes distintas de informação pois muitas vezes cada uma delas vai contribuir com a informação diferente mas que está relacionada com o mesmo evento por exemplo quando estamos vendo uma atividade suspeita de um determinado IP consultando uma entidade é possível saber qual é a reputação desse IP consultando uma outra entidade será possível dizer-nos em que ataques é que esse IP esteve envolvido no passado recente ou se faz parte por exemplo de uma botnet outras entidades podem dar mais algumas informações sobre por exemplo qual é o dono do IP a que país pertence etc e quando enriquecemos os eventos na altura em que eles acontecem portanto em tempo real com essa informação conseguimos ter uma noção do big picture a volta de um determinado evento que de outra forma seria mais difícil pois teria que ser feito a posteriori com uma digamos abordagem com uma base de dados central que é no fundo o cenário tradicional vou dar aqui um exemplo portanto este slide que vamos os próximos slides que eu vou mostrar vão dar aqui um exemplo tentar explicar isso tudo e vamos começar com a seguinte frase esta é uma pessoa de interesse então aí nós podemos ter algumas entidades quando vemos esta fotografia algumas pessoas se poderão interessar pela bebida que o cara está segurando qual é a marca que produto é este qual é o seu conteúdo outras pessoas poderão estar interessadas na idade da pessoa qual é a etnia a raça as suas feições outras pessoas estarão mais interessadas nos sapatos a marca em que loja que vende aqueles sapatos quais são os materiais outras pessoas poderão estar interessadas no relógio as funcionalidades quem produziu o relógio qual é o fuso horário em que este relógio está trabalhando outras ainda poderão estar interessadas só na envolvente no meio ambiente onde é que a pessoa está qual é a localização qual é a hora do dia mas na realidade nós só temos de fato uma fotografia geral e completa quando temos acesso a toda esta informação portanto só quando juntamos todas estas informações é que realmente conseguimos ter uma verdadeira digamos fotografia desta pessoa por outro lado a perspectiva também é importante muitas vezes como podemos ver nesta imagem muitas vezes quando olhamos para algo de uma determinada perspectiva podemos acabar tirando as conclusões erradas neste caso quando olhamos para esta imagem é óbvio que esta água não está sendo jorrada da boca da menina mas deste ângulo é isso mesmo que parece por vezes no mundo da segurança isso também acontece quando nós só estamos olhando de um ângulo por vezes podemos tirar conclusões precipitadas então perspectivas diferentes sobre a mesma situação podem acabar por dar um resultado diferente agora claramente existe aqui um outro problema com o que temos que lidar que é o excesso de informação hoje em dia claramente a informação que temos que processar é enorme e para se ter inteligência é preciso ter acesso a informação quanto maior a informação é quanto maior é a quantidade de informação acessada em princípio mais confiáveis são as conclusões que se tiram ao trabalhar essa mesma informação e aqui entra o conceito do big data o big data não se trata apenas de petabyte de storage não é apenas storage muita gente quando se fala de big data associa logo a uma quantidade enorme de dados mas não é apenas isso o big data também está relacionado com uma enorme variedade dos eventos e a velocidade em que se consegue processar isso também é importante no nosso caso como vamos ver dentro de momentos o storage não é de facto o importante machine a forma como a informação é tratada à medida que ela vai tendo lugar se tivéssemos que ver o big data digamos através de três vezes nós estamos falando de volume variedade e velocidade no nosso caso nós estamos focados apenas na variedade e na velocidade ou seja não estamos preocupados com o volume até porque no nosso caso o volume em termos de storage de base de dados não existe pode existir mas tudo funciona mesmo que não estejamos escrevendo para a base de dados e portanto vamos ignorar a componente de volume e nós vamos focar na variedade e na velocidade neste caso a velocidade por velocidade aqui o que queremos dizer é que ela descreve a frequência que os dados são gerados capturados e compartilhados o crescimento da informação recolhida através de vários extremos de dados criou necessidades de use cases em tempo real cada vez mais e a velocidade é que são geradas grandes quantidades de informação dando-nos a capacidade hoje em dia de passar texto de detetar sentimento de identificar novo padrão de uma forma que antigamente não era possível e no mundo da segurança um acontecimento ter sido detetado uns momentos antes pode fazer a diferença cada vez mais às vezes hoje em dia detetar algo em poucos segundos ou detetar em 10 minutos ou meia hora pode fazer uma diferença muito grande por outro lado em termos de variedade a proliferação de diferentes tipos de dados como sejam os dados sociais machine to machine informação de celular acrescentam novos tipos de dados aos dados tradicionais e os dados digamos muitas vezes nem sempre se adequam às tradicionais estruturas de dados e por isso é necessário encontrar digamos novas abordagens para este desafio da variedade dos dados e aí entra um conceito da abordagem tradicional e a nova abordagem quando estamos tratando de deixa eu ver aqui se muda só um momento estou tentando mudar aqui o slide ah ok na abordagem tradicional quando estamos tratando de quando estamos falando de tratar muitos volumes de dados normalmente aquilo que acontece é que nós temos sensores em diferentes partes da rede da infra capturando os dados essa informação essa informação é depois enviada para uma base de dados central tipicamente estamos falando de uma infra grande e depois vamos estar processando dados em cima dessa base de dados essa no fundo é um pouco a abordagem dos CMs aquilo que nós vamos ver aqui não está relacionado com os CMs é um paradigma completamente diferente mas esta é a típica abordagem dos CMs porém aquilo que nós propomos é uma abordagem e aquilo que essa tecnologia possibilita é uma abordagem muito diferente por um lado vamos passar a inteligência para o lado dos sensores isto é os sensores só vão retornar as entradas que dizem que fazem mate com os critérios que foram escolhidos portanto esta é a primeira uma grande diferença não existe necessidade de estar enviando toda a informação do local de recolha de dados para um ponto central os sensores que vão estar mais próximos da periferia na fronteira vão ter a capacidade de só digamos detectar ou enviar a informação que é necessária por outro lado só vai enviar em vez de enviar todos os registros de um determinado evento pode o próprio sensor ter a capacidade de enviar só os campos dos eventos digamos que foram pedidos por outro lado quando termina o trabalho quando o cliente já não está mais requisitando o trabalho os dados os sensores entram no modo em que já não ficam mais trabalhando entram no modo idam até que venha um outro subscriber pedir por dados portanto abordagem convencional nós temos grande quantidade de informações sendo processadas por sensores e enviadas para um ponto central aqui os sensores só vão capturar aquilo que tiver sido pedido que seja capturado e só vão retornar os dados que tiverem sido pedidos por outro lado em termos de da forma como pode ser implementada aqui esta plataforma ao contrário dos cenários tradicionais em que a inteligência é central cada vez mais isso vai sendo empurrado para a fonte e se os consumidores apenas estão a pedir digamos determinada informação tudo que não é essa informação não vai sair da fonte a plataforma foi desenhada para ser distribuída e escalável permitindo diferentes níveis de stream servers como podemos estar vendo aí nessa imagem entre o consumidor e a origem dos dados desta forma conseguimos responder aos desafios de conceitos como distribuição da infraestrutura escalabilidade particionamento dos dados etc vou dar um exemplo se um ISP quiser ter um stream server junto dos seus DNS para recolher os eventos de DNS e outro stream server por exemplo junto da sua infra de e-mail estes dois stream servers por sua vez podem estar ligados a um stream server do time de operações e as pessoas das operações depois podem ligar o stream server a um outro stream server da área de marketing e a outro stream server da área de segurança definindo que tipo de dados é que cada uma das áreas vai ter acesso por sua vez cada uma dessas áreas que gera o seu próprio stream server pode definir as ACLs para os seus colaboradores ou seja pode definir quais são os colaboradores que acedem aos dados e a que tipo de dados e depois outras características é o facto de entre cada stream server ser feita compressão e agregação dos dados para que se duas pessoas estiverem pedindo a mesma informação apenas um stream de dados existe entre ambos e não uma por consumidor ou seja este modelo no fundo pretende escalar até o ponto de poder cobrir um país inteiro se for essa necessidade ou seja foi desenhado para lidar com quantidades e nomes de dados e se for preciso pode responder aos desafios que podem ir até a dimensão de um país em termos de modelo de compartilhamento este é um modelo tradicional em que digamos existe sempre uma entidade central responsável por receber e processar todos os dados a plataforma pode funcionar desta forma ou então também pode funcionar num outro formato que vai para além do modelo tradicional que é um formato mais avançado que se assemelha a um peer-to-peer em que cada entidade se liga às entidades que lhe interessa e cada um decide que tipo de informação quer partilhar e em que condições neste modelo cada participante tem o seu próprio centro de segurança e a plataforma permite cumprir com estes cenários complexos de partilha de informação temos aqui um exemplo de um slide que demonstra um caso real de um ISP que está interessado em monitorizar a sua rede interna e os seus serviços e que a nossa rede de stream servers está ligada ao stream server do ISP conforme os exemplos distribuídos e que foram falados no slide anterior dessa forma permite ao ISP receber e processar os eventos internos e ao mesmo tempo ter acesso aos eventos que estão sendo vistos lá fora mas que são relativos à sua rede em termos de arquitetura então queria só explicar muito high level a arquitetura da stream API e basicamente aqui o que podemos ver é o stream engine por onde entram os eventos ou seja este retângulo azul clarinho que vocês estão vendo é o stream server e portanto agora vamos vendo em cima são os produtores de informação pode ser estamos falando de e-mail http dns pode ser celular pode ser muita coisa mas essa informação vai sendo enviada para os stream servers e então os eventos entram através do stream engine depois temos uma layer de módulos de processamento que vão correlacionar enriquecer os dados etc e depois embaixo temos os consumidores que estão acendendo aos streams dos eventos neste caso em formato JSON que são retornados pela API alguns exemplos de módulos de processamento que é o que aí na imagem aparece como processor 1 processor 2 processor N são por exemplo os módulos de geolocalização em que em tempo real são sendo desenvolvidas as coordenadas as cidades o país o módulo de CC com a de control center ou seja quando vem determinada informação os módulos podem desde logo colocar uma flag dizendo que aquele IP por exemplo que vem lá referido no meio do evento está relacionado com o command in control center e portanto no fundo ele vai olhar para um evento complexo extrai tudo o que seja por exemplo parecido com o IP se for o caso do módulo que está lidando com o IP vai validar se pertence a um CC e se for em caso afirmativo vai então adicionar uma flag outros módulos são por exemplo módulos de URI DNS 3 módulos de URI redirect e shortness translation módulos de anomalia sliding windows kpis etc o objetivo não é entrar aqui em grande detalhe nos módulos mas vou dar tanto existe um módulo vou falar um pouco do modo de follow e de track e vou dar um exemplo que poderia estar acontecendo no mundo real e depois um outro mais ligado a cibersegurança aqui neste caso então vou tentar explicar o que é que a plataforma então poderia fazer neste caso isto só seria só é viável se a plataforma estiver ligada a várias telcos num país portanto se ela for implementada nas várias telcos é possível depois ter acesso ao seguinte tipo de informação vamos imaginar que existe um conjunto de sites que por qualquer razão o governo quer saber quem é que está acessando então o governo vai criar uma lista desses sites e a partir desse momento esses sites vão estar digamos sobre observação então vamos imaginar que existe uma pessoa neste caso não sei se você consegue ver tem ali o número 1 vamos imaginar que existe um cara que vai através do seu smartphone aceder o site quando ele acessa o site vai acessar vai acessar o site quando ele acessa o site a partir daquele momento aquele smartphone ficou marcado então aí que coisas é que podem acontecer vamos imaginar que naquele smartphone a pessoa vai enviar um e-mail para duas outras pessoas então é a sequência 2 estamos vendo aí enviando o e-mail para o recipiente A e para o recipiente B a partir daquele momento aquelas duas pessoas também vão estar sendo entre aspas seguidas depois a pessoa inicial com o mesmo smartphone com que fez o acesso nos sites enviou dois SMS para o utilizador A e para o utilizador B a partir desse momento essas duas pessoas também vão estar sendo seguidas e então aí depois podem se dar mais uns acessos no caso do recipiente A que está aí embaixo se esse cara através do seu computador envia um e-mail para um outro recipiente C esse recipiente C também pode estar seguindo e aí continuamente claro que tem que haver um limite isso também depende da infra pode haver um limite mas no fundo o que vamos criando é aqui um mapa de relacionamento em tempo real então se esse mesmo cara o recipiente A que está aí embaixo acessar outros sites web nós vamos poder ter essa informação e quem sabe se esses sites não estão relacionados com os tais sites que estavam sendo monitorizados inicialmente a mesma coisa pode acontecer se a pessoa o utilizador móvel B eu agora estou falando da sequência 6 por exemplo acessar esses sites se digamos dentro daquela rede social que foi de relacionamento perdão que foi criada que foi sendo criada tivemos dois indivíduos duas pessoas acessando determinados sites web é possível que esses sites tenham alguma relação com os outros sites que estavam sobre vigilância então este é um exemplo do mundo real no fundo é um pouco é que nem um detetive que no mundo real vai atrás de uma pessoa então aqui nós temos isso tudo acontecendo também mas claro no mundo virtual em que vamos relacionando as informações relacionadas com celulares com HTTP com e-mails etc um outro exemplo da mesma do mesmo digamos módulo de processamento mas aplicada agora a área de cibersegurança é o seguinte vamos imaginar que um determinado computador está acessando fazendo um pedido para um domínio que nós sabemos que é um domínio mal portanto faz um pedido nesse caso de DNS faz um pedido a partir daquele momento aquele computador fica marcado novos pedidos que aquele computador faça a outros domínios esses domínios se estiverem no mesmo digamos endereço de endereçamento de IP do outro domínio também vão digamos sendo guardados e aí o que vai acontecer é que de futuro acessos que sejam vistos por outros PCs que não tem nada a ver com o PC anterior aqueles domínios também vamos estar marcando esses PCs e desta forma digamos através de um segmento nós vamos construindo e gerando aqui informação que pode ser muito útil a plataforma a plataforma tem também diversas feeds externas que estão que vão sendo fornecidas por várias entidades e que podem ser associadas a tudo aquilo que estamos vendo internamente vou dar aqui alguns exemplos por exemplo estamos falando de Passive DNS e Onuris e IPDNS do Capes Honeypots ou Traps de E-mail Datas chamadas Spam Traps E-mail Metadata ou seja metadados de e-mails também são fornecidos URI Tree Only Metadata neste caso por exemplo o que acontece é que se eu dou um URI me vai ser devolvido o IP hostname me vai ser devolvido a porta permite responder por exemplo se eu tenho sites de spam na minha rede por outro lado Fast Flux Network significa que se em algum evento ouvir algo que esteja relacionado com uma rede de Fast Flux vai ser marcado também e automaticamente leva a flag de Fast Flux temos também feeds de Twitter no caso de Shortners e Redirect uma das coisas que podemos fazer por exemplo é se nós estamos trabalhando com eventos que envolvem Shortners eu posso dizer que eu quero bloquear tudo que seja por exemplo .ru vindo da Rússia ou seja mesmo que eu não esteja vendo tendo acesso a essa informação o módulo automaticamente vai resolver e eu posso dizer embora esteja recebendo Shortners se vem de .ru eu vou bloquear eles e automaticamente então os modos processamento vão resolver isso em tempo real e podemos bloquear esses Shortners temos também Reputação IP Real Time Malware Analysis aqui por exemplo eu posso quando olho para escutáveis posso dizer que eu quero ter acesso a todos os samples de malware que por qualquer razão ou todos os escutáveis que por qualquer razão refiram o SERP ou se ligam ao servidor do SERP ou vem do SERP ou faz referência ao DNS do SERP o que seja mas é possível criar em tempo real essas associações a mesma coisa para sites web e também no caso do Real Time Live Infection estamos falando de deteção de Zeus e outros similares ou seja sempre que eu vejo um evento e que possa ter alguma relação a esse tipo de Trojans então automaticamente é colocada a flag no evento no caso do Open Source Media um exemplo é por exemplo poder acessar e ter acesso a informação relacionada por exemplo com o Pastebin vou entrar então agora na parte dos cenários de utilização construídas em cima dessa tecnologia ou seja agora vou dar exemplos então até este momento no fundo que eu estive procurando foi mostrar alguns conceitos que eram relevantes para compreender a tecnologia e agora vou então mostrar algumas das coisas que estamos fazendo com essa tecnologia dar alguns exemplos e mostrar também digamos de uma forma visual eu espero não ter problemas aqui mostrando alguns vídeos porque o meu computador não funcionou aqui com com a infraestrutura que está sendo utilizada então estou utilizando um outro computador vamos ver se os vídeos correm bem que alguns vídeos são externos em primeiro lugar temos que falar das APIs na prática portanto como vocês sabem as APIs são muito poderosas mas existem algumas pessoas não são capazes de extrair toda a informação de uma API se não forem dadas as aplicações então nós procuramos criar algumas aplicações mais amigáveis e por outro lado também com uma API qualquer entidade pode criar as suas próprias aplicações no fundo quando estamos lidando só com a API propriamente dita pura e dura às vezes pode não ser óbvio como é que eu extraio valor neste caso temos um pedido aí em cima que está sendo feito e no fundo o que este pedido por exemplo o que está sendo pedido da API é o seguinte eu quero receber feeds de trap que tenham origem em qualquer sítio que em qualquer sítio tenham referência a comcast que façam parte de uma rede de traps que tenham URIs acabados em .ru e se a geolocalização de qualquer IP que esteja no evento pertencerá ao ASN 123 123 123 ou 1234 neste caso o ASN 1234 então vão ser devolvidos os campos hello e sender portanto este é um pouco digamos este é o tipo de de filtro que eu posso colocar na API e no fundo o que vai estar acontecendo não é bem nisto mas é como se fosse uma query de SQL que vai estar sendo constantemente correndo em tempo real não é isso que acontece o conceito é diferente mas ao criar este filtro qualquer evento que tenha estas características vai ser retornado pode ser retornado a informação que é retornada esta que estamos vendo aí mas porém o que posso fazer também é retornar esta informação de uma outra forma mais visual então aí o que nós temos um dos módulos é precisamente a integração da origem de qualquer evento com um mapa mundo ou seja eu posso localizar independentemente do tipo de evento se é DNS se é e-mail ou outro eu vou poder localizar ele ali no mapa e claro que depois isso é interessante porque me pode permitir perceber de forma automática e visual se estamos perante um fenômeno localizado descentralizado qual é a origem etc neste caso em particular no exemplo que eu estou mostrando e este exemplo por acaso vem do Brasil não foi tirado de propósito para apresentação e isto vem de Mato Grosso é aquele exemplo ali em concreto clicando em cima dos eventos eu posso ter acesso a mais detalhes um outro use case que é a monetização da taxa de e-mail em tempo real então aqui vamos ver eu vou tentar não sei se vão conseguir ver o vídeo mas no fundo o que nós estamos vendo aí o que estamos vendo aí são campanhas ou seja se tivermos acesso a tráfego de e-mail vamos conseguir agrupar por campanhas campanhas é algo que está sendo desenvolvido digamos despletado pelo mesmo cara ou grupo de pessoas tipicamente pode ser uma mensagem de cariz político religioso etc mas está relacionada a mensagem está relacionada e aí o que nós podemos ver é por exemplo também quais são as maiores campanhas nos permite perceber quais são as maiores campanhas comparar umas com as outras perceber qual é a origem digamos de cada uma das campanhas mais à frente nós inclusivamente vamos ver que se fizermos double click em cima de uma campanha nós vamos poder construir ela em tempo real quais é que são os cenários em que este tipo de aplicação pode ser interessante por exemplo para detetar atividade anormal picos e às vezes quando estamos nós muitas vezes lá na nossa empresa já temos isso ligado então às vezes se deteta que há aí um pico anormal de tráfego e de uma forma visual imediatamente nós percebemos que algo se está passando porque há uma campanha que claramente se destaca de todas as outras permite-nos também perceber se os ataques são dispersos ou não ou se estão mais confinados a uma determinada região determinado país similaridades entre os diversos ataques ou seja como estamos vendo vários em simultâneo conseguimos perceber às vezes se alguns são ligeiras variantes de outros ou não conseguimos também ter uma noção do tráfego bom que estamos vendo do tráfego mal que estamos vendo a parte de cima aquela parte verde no fundo é tráfego bom agora como eu estava dizendo é possível também ver qual é a infra que está por trás de uma campanha então vamos imaginar que de um momento para o outro nós estamos vendo muita atividade digamos há uma campanha que se destaca claramente todas as outras então aí vai ser possível nós vermos a infra que está por trás do ataque mais uma vez eu não sei se vocês vão conseguir ver mas o que esta aplicação faz é que está gerando em tempo real um mapa das relações da infraestrutura em que está mostrando quais são os nomes de domínios que estão sendo que estão envolvidos nesta campanha quais são os hosts das máquinas e os endereços IPs de cada um desses hosts de que forma é que isto pode ser útil permite gerar em tempo real mapas de relacionamento entre estas entidades como endereços IPs DNS hostinema etc e depois também nos ajuda a identificar quais são os nodos críticos que devem ser neutralizados por exemplo no caso de uma operação de takedown por exemplo aqui neste caso nesta imagem ali o ponto verde é o endereço IP para onde digamos destino do ataque é para aí se nós neutralizarmos esse ponto verde ou se impedirmos o acesso ao ponto verde o ataque vai acabar não tendo a eficácia pretendida agora aqui vou ter que passar para vou tentar mostrar um filme porque no fundo nem sempre nós sabemos exatamente o que é que estamos procurando então às vezes pode ajudar tentar ter uma perspectiva digamos visual poder visualizar o que está acontecendo neste caso neste exemplo nós até estamos utilizando a aplicação de open source QF para ver o tráfego para ver de uma forma visual o tráfego vou ver se consigo mostrar Ralf agora tu precisa aqui de sua ajuda para ver onde é que está o filme ah ok é este vamos ver se conseguimos ver o filme só muito rapidamente aqui o que está acontecendo é que à medida que os eventos vão sendo recebidos é possível de uma forma visual ir mostrando e ao mesmo tempo trabalhando esta informação pode não ser aqui muito óbvio mas esta informação está em constante movimento embora num movimento lento a partir do momento em que vamos começar a visualizar esta informação ele vai gerando o mapa e o mapa vai ficando cada vez mais completo e cada vez maior e podemos trabalhar de uma forma visual nós já já aconteceu que detectamos alguns problemas de segurança em telcos através desta forma e mesmo olhando para tráfego não estava nada relacionado com a telco em questão isto é olhando para tráfego na internet foi possível detetar que estava havendo uma saída anormal de dados proveniente de uma telco essa telco foi contactada e de facto eles depois confirmaram que aquilo que nós tínhamos visto era um problema e acabaram resolvendo ele portanto esta seria uma outra forma de tentar detectar anomalias em tempo real agora vamos ver um outro caso interessante por sinal e este caso vocês que estão aí assistindo dos vossos computadores poderão também ver porque está disponível em tempo real na internet se vocês acessarem www.twitspike.org vocês vão poder ver o que é que ele faz eu vou tentar mostrar o filme que eu acho que aqui não tem internet mas no fundo com esta streaming o que é que nós estamos fazendo aqui do lado esquerdo nós vamos detetar padrões em tráfego do twitter ou seja padrões é o que neste caso é tentar agrupar mensagens que estejam sendo enviadas pelo mesmo cara embora de contas diferentes e às vezes com ligeiras mutações e isso é extremamente útil por exemplo nos permite ver que há um cara que está mandando uma mensagem semelhante mas com shortness diferentes o destino muitas vezes é o mesmo está utilizando diferentes contas e aí nós vamos poder identificar algo que também é útil que por exemplo aquele url estiver sendo acessado por alguém que está protegido do ponto de vista web pela nossa tecnologia nós não vamos deixar de acessar ele aqueles links se estivermos vendo aqueles links no e-mail vamos estar bloqueando eles por outro lado do lado direito nós podemos ver as contas que são contas digamos falsas fake accounts de twitter e também é importante porque essa informação depois também pode ser utilizada eu vou mostrar então embora não sei na realidade se vocês vão conseguir ver aí na apresentação mas se não mais uma vez vão no link o que está aí em cima e podem ver no tempo real o que está acontecendo mas esse tipo de aplicação também dá uma boa noção do tipo da capacidade dessa tecnologia neste caso aplicado ao twitter mais uma vez toda a informação que é gerada atrás é depois utilizada em outras áreas como seja e-mail segurança web etc eu imagino que nesta altura já terão conseguido acessar o site portanto vou seguir em frente agora aqui este é um outro caso em que o que nós vamos o que eu vou estar mostrando é uma aplicação em cima desta tecnologia também que deteta e visualiza a atividade de botinete em tempo real para já vou só mostrar primeiro uma fotografia e vou explicar para vocês depois vou mostrar isto em funcionamento aqui o que acontece é que nós estivermos tendo acesso também ao tráfego de um operador e não é forçoso que seja um acesso direto pode ser tráfego mirrored do operador que esteja sendo enviado para a plataforma o que vai acontecer é que em tempo real a plataforma tem a capacidade de mais uma vez agrupar o tráfego em campanhas muitas vezes um tráfego agrupado por campanha significa que a informação está sendo gerada por bot que pertence à mesma botnet ou que estão debaixo do controle da mesma pessoa estão realizando em princípio exatamente a mesma atividade ou muito semelhante então aí o que nós vamos ver neste caso é relativo a e-mail é vamos vendo o número de mensagens existe aqui um contador onde está accounts o número de mensagens que vamos vendo de quantos computadores diferentes estamos visualizando esta atividade e neste caso quantos centros diferentes depois temos ali os urls agora é possível fazer o drill down ou seja eu se vejo uma determinada campanha quero ver essa campanha em maior detalhe eu vou fazer o drill down e aí quando faço o drill down eu tenho acesso a mais informação eu vou pôr o vídeo a correr não sei se mais uma vez se vão conseguir ver mas neste momento já está rodando neste caso é uma plataforma com acesso a poucos dados normalmente cresce tudo muito rapidamente mas aí a coluna da esquerda é então a das campanhas eu dentro de momentos vou clicar no link aí da campanha e aí vou começar a ver os IPs em tempo real de máquinas comprometidas em termos de critérios de pesquisa eu posso pesquisar este tipo de atividade com base em uma determinada rede com base em um determinado URI com base em um determinado país em um determinado ASN ou até de uma organização se eu puser por exemplo o nome vamos imaginar de Bradesco ou Serpo vou estar vendo a atividade e ele vai estar dando todo tipo de campanha que tenha vindo que seja das redes dos Serpos ou com origem no Serpo ou com destino no Serpo ou com referência ao Serpo no conteúdo etc aqui neste caso já estamos vendo então um nível de detalhe em que na coluna do meio estou vendo os URIs os URLs e na coluna da direita estou vendo em tempo real os IPs que fazem parte então desta campanha específica isso no caso de uma telco por exemplo é interessante por permitir a ela detetar em tempo real usuários infetados hoje em dia cada vez mais com as flat rates não é interessante estar tendo usuários infetados por outro lado se estiverem várias telcos permite a um país por exemplo ter noção criar uma baseline ao longo do tempo de quantas máquinas estão infetadas no meu país eu penso que é relevante saber se o número se mantém constante se há uma diminuição se há um aumento se de repente houver um aumento muito significativo das máquinas infetadas então se calhar é motivo de alerta e tentar perceber o que é que está passando próximo exemplo vou avançar aqui para um próximo exemplo é a detecção de snowshoeing muitas vezes por exemplo quando o que por vezes acontece é que às vezes os spammers vão alugar redes com boa reputação e em vez de enviarem quantidades massivas de mensagens como habitualmente fazem tentam fazer envios mais cirúrgicos com uma menor cadência ou seja passando de baixo do radar e utilizam listas de grande qualidade ou seja em alguns casos a abordagem convencional não é muito eficaz então aí temos que utilizar uma abordagem mais criteriosa e aqui também é possível neste caso não tenho vídeo mas é um exemplo de um ecrã em que o que estamos detectando é a atividade de snowshoeing portanto uma atividade muito mais sensível e que a tecnologia também permite detectar um outro exemplo interessante é o da campanha do Steve Jobs quando o Steve Jobs morreu pouco tempo depois surgiu aí uma campanha dizendo que ele não estava morto afinal a mesma coisa aconteceu quando o Bin Laden foi morto muitas vezes aproveitam os desastres ou as grandes notícias para estar utilizando aqui fazendo estes ataques então pegando olhando para o tráfego que estávamos vendo utilizando esta tecnologia conseguimos mapear o que é que estava por trás desta rede digamos esta campanha de ataque relacionado com o Steve Jobs então aí o que é que nós conseguimos ver o que conseguimos ver isto no fundo é um trabalho um pouco mais refinado daquele que mostrei há momentos atrás em que vocês também viam as bolas se movimentando bolas castanhas verdes e azuis aqui é já um trabalho mais refinado em que mostramos a infra que estava por trás então aqui o que é que são sites de empresas de organizações que estão comprometidos ou seja são sites que de facto são anunciados nos ataques mas de cada vez que eu clico no link que vai para este site este site por sua vez vai enviar para um outro destino que neste caso são representados pelos pontos azuis e é de facto aí neste site que está o código de malware e vai mostrar também ao mesmo tempo vai sendo criado em tempo real os registros ns e a record os ns record e os a record neste caso os ns são a verde os a record amarelo e que resulta neste gráfico ou seja permitia também de uma forma mais ou menos precisa se eu quisesse eventualmente parar este ataque ou contra-atacar em que pontos é que eu devia estar atuando este tipo de informação já agora numa abordagem convencional também demoraria claro que se poderia obter mas demoraria por vezes calhar muitas horas ou alguns dias passando logs fazendo correlações etc porque isto não é muito óbvio que o grande benefício mais uma vez dessa tecnologia é que ela vai produzindo esta informação e criando tudo isto em tempo real um outro exemplo um bocadinho diferente do que do que estamos do que tem estado falar até o momento este exemplo aqui de Homeland Security Border Control então vamos imaginar um cenário em que a tecnologia está ligada às empresas de as companhias celulares e todos os eventos que são gerados numa rede são passados à plataforma então temos que ter um sensor em cada um das telcos depois elas vão estar enviando os dados para um ponto central então aquilo que se consegue é algo como isto e aqui não estou mostrando muito tempo o filme também vamos ver se consigo bom não está contigo que o tio exato o computador não está mostrando mas na prática o que acontece é que eu vou conseguir integrando esta tecnologia neste caso com as telcos claro que isso não é uma coisa que seja fácil de conseguir em alguns países até possível em outros não mas isso permitiria e permite fazer algo como responder as seguintes questões por exemplo quando é que alguém está entrando no meu país claro que temos que partir do princípio que toda esta atividade a pessoa em questão as pessoas o grupo de pessoas tem celulares mas quando é que alguém entra no determinado país posso detectar por exemplo eu posso dizer algo como eu quero receber um alerta sempre que numa determinada zona numa determinada cidade eu vejo um grupo por exemplo de 50 argentinos se movimentando numa mesma direção eu não disse argentinos por acaso aqui fica bem dizer isso argentinos mas pessoas de um determinado país ou por exemplo quando houver uma determinada concentração de pessoas de uma determinada rede numa determinada zona etc posso dizer por exemplo sempre que alguém de uma rede vamos imaginar japonesa aterrar no Brasil eu quero te parar um alerta ou qualquer coisa ou seja permite fazer muitas coisas aqui no próximo exemplo então é o último que eu vou mostrar hoje e porventura o mais interessante e mais relevante para o que está sendo aqui tratado que é vou fazer aqui vou mostrar como é que esta tecnologia pode ser utilizada para eventualmente prever um potencial ataque neste caso do grupo anônimos porque o que você está mostrando é uma réplica de um ataque que teve lugar de facto no ano passado mas também podemos estar falando de outro tipo de ataques o que vou mostrar dentro de seguida é então como referi a momentos mostrar e exemplificar de uma forma visual um ataque que teve lugar no Quebec no ano passado e então já agora queria explicar um pouco só muito rapidamente fazer uma breve introdução de uma das formas não é única mas uma das formas em que os ataques do anônimo se acontecem tipicamente existe uma fase de recrutamento e uma outra de capacitação em termos de canais utilizados a capacitação muitas vezes é utilizada através de por vezes é utilizada através de sites do open media no exemplo em concreto estamos falando do pastebin ou seja foi através do pastebin que foi disponibilizada a informação que poderia ser utilizada do que era necessário para efetuar o ataque e depois digamos a comunicação a coordenação do ataque foi toda feita através do twitter não é uma forma exclusiva mas é uma das formas que foi utilizada em particular é a forma que foi utilizada neste ataque eu agora para mostrar esta é a ferramenta isto é mais a título de curiosidade esta é a ferramenta uma das ferramentas que são utilizadas para efetuar este tipo de ataque o low orbit ion cannon vou mostrar agora o vídeo eu vou ter que passar aqui outra vez para ok então aqui para explicar em primeiro lugar antes de avançar tem que haver aqui um para isto ser possível tem que haver pelo menos a detecção de uma determinada single ou seja não é possível também estar olhando para tudo isto e detectar sem que haja um ponto de partida tem que haver um ponto de partida muitas vezes vem do serviço de inteligência vem de alguém que está mais próximo etc mas tem que haver a procura inicial por algo pode ser um número de código pode ser um hashtag pode ser uma string tem que ser qualquer coisa neste caso já agora o ataque estamos simulando um ataque que fosse efetuado a uma entidade governamental portuguesa é exatamente o mesmo ataque nos mesmos moldes do outro do Quebec mas neste caso era o que aconteceria se fosse um site português neste caso é o do Ministério das Finanças que aqui no Brasil se diz o Ministério da Fazenda então em primeiro lugar os dois critérios que estamos procurando ou seja quando isto é lançado o que é dito é o seguinte ou vai procurar através o Anonops ou o hashtag Optaken Down olhando para diversos tipos de tráfego pastebin twitter e-mail etc vai estar atrás destas strings neste caso ela detectou e ela detectou uma referência a ambos num ficheiro ou seja um ficheiro que foi submetido para o pastebin continha este tipo de informação então a partir deste momento o que vai estar acontecendo inicialmente nós estávamos indo atrás de dois termos mas agora já estamos indo atrás de um terceiro que é o do ficheiro agora o que nós vemos é que existem duas contas do twitter dois utilizadores que são vistos a fazer referências ao hashtag e Optaken Down e também ao ficheiro neste caso porque existem ali ligações a dois aos dois vamos continuar neste momento passam a estar também aqueles dois utilizadores de baixa observação neste caso há mais dois utilizadores de twitter demo3 e demo4 que estão fazendo referência ao Optaken Down mas não ao link neste caso do ficheiro tanto for mensagens ligeiramente diferentes mas existe aqui algo em comum estamos continuando sobre observação o que acontece é que depois há um segundo link no pastebin um segundo link não uma segunda página do pastebin que faz referência só a hashtag Optaken Down e esse mesmo link também dentro do link são detectadas duas referências a sites do governo e também há um ficheiro de configuração do High Orbit Iron Cannon ou seja eu diria que nesta altura já existe aqui a possibilidade de estarmos perante algo que vem a acontecer o que agora vamos ver daqui até o final é o crescimento da rede a comunicação das várias pessoas e a passagem de informação ou seja aqui neste caso depois é já a troca de informação entre entre os vários utilizadores para que pudessem ter conhecimento de onde tinham que acessar e buscar a informação a atividade é cada vez maior portanto a partir de certa altura se gerar aqui este efeito viral e se torna cada vez mais óbvio que estamos perante um fenômeno que vai acontecer neste caso já se deu aqui digamos uma disponibilização generalizada da informação e já há muita gente envolvida portanto essa tecnologia então partindo de digamos da pesquisa de duas strings foi atrás dos diversos elementos e acabou por nos dar uma digamos a visibilidade de que algo iria acontecer aqui ainda não aconteceu neste momento ainda não aconteceu nada mas claramente há algo que está para acontecer e portanto agora daqui até o final o que vamos vendo é mesmo a informação sendo distribuída por cada vez por um número de pessoas cada vez maior mas portanto neste momento já se torna claro que a informação está sendo digamos divulgada de uma forma massiva entre as diversas pessoas aqui é uma perspectiva mais ao longe do que está acontecendo e aqui claro já seria eventualmente altura para se estar tomando algumas medidas de prevenção do ataque castar o tal ficheiro pois seria o ficheiro que teria a configuração e com isto termino então a minha apresentação mais uma vez queria agradecer ao SER por a possibilidade que me deu de estar aqui apresentando esta tecnologia e agora estou disponível se ainda houver tempo não confesso que não sei exatamente quanto tempo demorei mas estou disponível para responder a qualquer questão deixo aqui também o meu e-mail se alguém me quiser contactar a posteriori as pessoas que virem a apresentação depois etc está aqui o meu e-mail estou totalmente disponível também obviamente para qualquer esclarecimento que seja necessário a posteriori muito obrigado alguma pergunta de algum regional a gente tem feito essas transmissões de palestras técnicas com o trabalho incansável da Gabriela em São Paulo organizando todas essas palestras eu quero agradecer não só ao Francisco Fonseca mas a todos que estavam aqui participando do evento o Oscar Marques o Antônio Costa o Renner Alberto o Alex Rebeiro Nunes o Fábio o Rodolfo todos que o Rodolfo lá em São Paulo todos que apoiaram e ajudaram no evento compartilharam um pouco o conhecimento a gente tem feito o CISL tem feito muitas palestras técnicas e conforme a gente já anunciou na última semana na último evento está tendo uma reestruturação do Comitê de Implementação do Software Livre estamos montando uma equipe se montou uma equipe nova que começa a funcionar agora em janeiro dedicada com mais pessoas para conseguir dar um novo impulso aí no Comitê de Implementação nós já vamos fazer um planejamento grande do Comitê agora em Março tentando retomar um pouco aquela movimentação e que a gente tinha em torno do Software Livre ver o que a gente consegue impulsionar de novo o Software Livre então eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que está olhando a gente acompanha a gente pela internet agradecer aos palestrantes porque muitas vezes tu faz uma palestra no auditório que parece que é para ninguém é esquisito mas na verdade o nosso público ele está na internet e muito dos próprios funcionários do Serpro assistem aqui dentro via video streaming aqui dentro do Serpro porque vai fazer uma coisa está ficando no seu posto de trabalho prefere ficar muitas vezes no seu computador do que vir até o auditório então eu sei que é diferente fazer uma palestra para o video streaming então eu sei que exige um pouco de 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 é diferente é diferente fazer isso a interação fica prejudicada a gente até tenta fazer mas como alguns canais de comunicação são fechados aqui dentro do Serpro a gente acaba não conseguindo criar um canal de interação bom ainda para questões com certeza o pessoal deve mandar aí perguntas por e-mail então agradecer a todo mundo e mais uma vez agradecer a Gabriela pelo incansável trabalho a gente vai ter ainda tem um previsto aqui as próximas atividades do comitê de implementação do software livre vai ser uma palestra adicionando gel ao post-grisql com post-gis que vai ocorrer dia 22 de janeiro outra palestra que vai ser CRM integrado ao expresso livre no dia 28 de janeiro apresentando o open street map no dia 1º de fevereiro e web mapping com open layers e ao server em 18 de fevereiro além disso nós vamos ter uma atividade que a gente ainda está desenhando que vai ocorrer dentro do campus party em São Paulo que a gente ainda está desenhando essa atividade provavelmente não vai ser uma reunião do comitê de implementação do software livre mas vai ser uma atividade do comitê de implementação do software livre para discutir com os participantes do evento a implementação do software livre do governo federal o porquê utilizar o software livre então esse vai ser uma atividade prevista que estão todos convidados quem quiser participar quem tiver de governo que queira participar pode enviar um e-mail para a gente cisli arroba CISL arroba CISL arroba a gente vai coordenar a atividade lá até propor alguma coisa alguma atividade que a gente possa fazer lá nós temos um espaço aberto para isso dentro do evento e nosso planejamento que a data ainda não está fechada exatamente porque está dependendo ainda de uma confirmação de locais mas que vai ocorrer em março então agradeço a todos obrigado os palestrantes e obrigado a todos que apoiaram e ajudaram o evento